A Defesa Civil aponta risco máximo de emergência para incêndios em quase todo o estado de São Paulo até o próximo domingo. Vamos conversar ao vivo com o Fábio Oliveira sobre esse assunto. Oi Fábio, bom dia pra você, bom dia também ao GAT. Olha, o mapa da Defesa Civil aponta aumento diário desse risco de fogo e isso inclui as cidades, por exemplo, de Campinas e Piracicaba. Pois é, Ju, muito bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha aqui o nosso edição amanhã. Esse mapa tem assustado muitas pessoas, né? Porque esse mapa mostra o risco de aumento de incêndios diários por toda a região aqui, não só de Campinas, Piracicaba, mas outras cidades também do estado de São Paulo. Pra você ter uma ideia, o número de municípios sob risco de aumento passa de mais de 20 municípios passando os números de aumento de incêndios. Piracicaba e Campinas, né, então, segundo o mapa, pode ser até sábado, né? Até sábado pode chegar aí essa emergência em Campinas e também em Piracicaba. Outro detalhe também é que no domingo, né, essa situação piora ainda mais. E a Defesa Civil diz, né, que São José dos Campos e também São Paulo serão afetadas também por incêndios. Então são dados preocupantes, né, que a Defesa Civil emitiu aí nos últimos dias. Nos últimos dias também, os incêndios que foram registrados, né, no interior do estado de São Paulo, que atingiu aí várias cidades, né, atingiram várias cidades aqui também, Limeira, enfim, outras cidades. E também tivemos aí o bloqueio, né, de parcial das rodovias e também total de rodovias. Restrições também em aeroportos, atividades em aeroportos, né, sem contar também que seis pessoas foram presas até na última terça-feira, aí suspeitas de fazer esse crime ambiental. Outro detalhe que chama atenção é que animais também morreram devido a essa grande quantidade, né, de incêndios que foram registrados aí no estado de São Paulo. A Defesa Civil emite também o alerta, né, para que as pessoas não façam queimadas para limpar terrenos ou para destruir lixo, optando sempre pelo descarte no lugar indicado. Outro detalhe também é que não jogar cigarros ou fósforos acesos às margens das rodovias. A soltura de balões, além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios. E também a distribuição de energia elétrica das redes de comunicação. E se você de casa avistar alguma suspeita de fogo ou incêndio na mata, você pode ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Repito, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Caso você ver algum tipo de incêndio ou alguma suspeita de alguma pessoa aí tentando fazer alguma limpeza de terreno com fogo, você pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. E outro detalhe também, Ju, que chama atenção, nós conversamos agora há pouco com uma grande quantidade de pessoas e as pessoas dizendo sobre esse grande incêndio que atingiu aqui o estado de São Paulo, Limeira, na sexta-feira, e dizendo também que após o incêndio fica o prejuízo, que são as fuligens que ficam aí pelas ruas, pelas casas e também depois ali o prejuízo de vários animais que morreram. Ju, eu volto com você. Obrigada, Fábio, pelas suas informações. Trouxe aí esse alerta da Defesa Civil do estado de São Paulo e lembrou várias atitudes ali que a gente precisa, mais do que nunca, evitar nesse período em que a gente está, né, gente? Calorão vai aumentar, a gente viu agora na previsão do tempo. O tempo muito seco, então, além de todos esses cuidados, desse alerta também da Defesa Civil, a gente precisa se conscientizar ainda mais, porque traz aí muitos prejuízos, inclusive para a nossa saúde, né? Esse fogaréu todo acaba, enfim, prejudica a natureza, os animais e a gente também.